Música Alô, uma boa tarde para todos vocês. Bom gente, eu vim aqui e resolvi fazer um vídeo nesse sábado, não é de costume, mas bateu a vontade, então é o que eu vou fazer. Um vídeo aí concernente, você sabia quais eram os livros que estavam na Bíblia? Você sabia? Bom, o assunto que eu acho de suma importância é pesquisar, ainda peço que você compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos, não vai ser um vídeo muito demorado não, vai ser um vídeo rápido, mas o assunto é interessante porque algumas pessoas não sabem como surgiu a Bíblia, como ela foi feita, a questão dos livros, por que os 27 livros do Novo Testamento. Eu sempre aconselho as pessoas a adquirirem livros sérios, neutros, que tratem acerca da história do cano do Novo Testamento. É de suma importância para as pessoas saberem como surgiu esse livro chamado Bíblia, o que aconteceu no período da história para que hoje houvesse esse conjunto de livros. Então gente, eu quero fazer menção, quero expor aqui o conteúdo que eu tenho para vocês saberem quais os livros realmente, na história, que fizeram parte do Novo Testamento. Então muitas pessoas estão se preocupando com questão de autoria e tantas outras coisas e não sabem qual foi a briga que houve na história. Aí depois dizem que os católicos colocaram livros a mais. Aí os protestantes foram retirados. Mas vamos ver na história, naquele período, naquele período, quem, quais eram os livros. Eu vou compartilhar minha tela aqui, vocês vão ver minha tela aí no telão compartilhada. Vou compartilhar aqui um livro, uma obra aqui para os senhores verem. Aqui gente, esse aqui é o livro, eu vou mostrar a carta dele aqui, depois eu volto para a página onde estou aqui. Essa é uma obra muito boa, quem puder depois pesquisar, ver se consegue encontrar. Vou abaixar aqui, para os senhores verem. Então essa é a obra com a qual eu venho estudando a canonização, a canonicidade. Onde eu estou? Aqui, acho que é o meu, é isso. A coleção dos testemunhos do cano do livro do Novo Testamento, tá bom? Uma excelente obra, uma excelente obra, tá? Eu vou agora ampliar para vocês verem no telão de forma clara, nítida, para não dizer que eu estou dizendo coisas aqui. Então eu não quero me equivocar. Aí você tem o testemunho do cano, aí você tem o cano do concílio de Laodiceia. Aqui é onde foi praticamente ajuntado os livros, né? Vamos dizer assim, aqui surgiu o tal do Novo Testamento. Em 364 d.C., tá? Depois de Cristo. O Novo Testamento, o livro do Novo Testamento, ele vem em cima desse cano, no concílio de Laodiceia, tá? 30 é uma outra história. Aqui está tudo em grego, a forma que foi feito esse cano. Eu vou ler aqui apenas os livros que eles canonizaram nesse concílio, desse concílio, que aí depois foram colocadas. Eu vou colocar aqui, depois vocês vão entender. Bom, eu vou ler para o senhor estar totalmente em grego. O primeiro livro que foi canonizado, que já começa Gênesis, Gênesis, Crosmo, Cosmo, tá? Então aqui é um livro, faz sequência. Então é um livro do Gênesis. Depois, Éxodos, Aegipito. Então é um êxodo do Egito. Então é um livro de êxodo, o segundo livro. Primeiro Antigo Testamento, tá? Vamos lá. Vamos ver se bate com o que você tem na sua Bíblia hoje, tá bom? Por isso que eu coloquei o tema lá, né? Então nós temos Gênesis, beleza? E está por ordem, tá? Éxodo, Levítico, Levítico, depois Aritimoi, que é Números, depois Deuteronômio, que é Deuteronômio, depois você tem Iessus Nauê, que é o livro de Josué, que em grego mesmo o nome de Jesus para Josué é a mesma coisa no grego, tá? Então é Iessus. Aí Critai, Critai é Juízes, Ruth, Ruth, Esther, que é Esther. Aí tem Basileion, Protecae, Teutera. Então vem I e II Reis, tá? I e II Reis. Aí tem Basileion, Tritecae, Teutarte. Aí III e IV Reis. Então quando eu falo de livro de Samuel, então Samuel, o livro de Reis, era uma única coisa, então chamava tudo de Reis. Então era I, II, III e IV Reis. Aí você tem Samuel e Reis, tá? Aí depois tem Paraleipomená, Próton, Cae, Deutero. Aí você tem I e II Crônicas, né? Paraleipomená, que é Crônicas. Depois tem Esdras, I e II Esdras, tá? Entre I e II Esdras. Isso foi canonizado. Depois ele vai trazer, de Salmos, ele vai colocar Hecaton, Penteconta, 150 Salmos, né? Então livros, né? Os capítulos e tal. Então 150 Salmos. Ele traz até como um livro. Depois traz Paroimiais Solomontos, que é Provérbios de Salomão. Depois ele vai trazer Eclesiastes, 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 Asma Asmatam, aqui é Cântico dos Cânticos. Asma Asmatam. Depois vem o livro de Jó. Depois ele vai trazer 12 profetas, né? Que é Dodeca Profetai, 12 profetas. Olha só, dos profetas que ele vai trazer. Isaías, primeiro. Jeremias. Aí até que ele fez Baruch. Lamentações, que é Trinoi. E Epístola. E mais uma carta de Jeremias. Preste bem atenção no que foi canonizado como Antigo e Novo Testamento. Quando a Bíblia foi fechadinha. Lá no campo de Laodiceia. Aí vem a pergunta agora. Você tem um livro de Baruch aí na sua Bíblia? Bíblia Protestante? Você tem Lamentações? Você tem a carta aí de Jeremias? A Epístola de Jeremias? Você tem na sua Bíblia? Mas foi o que foi canonizado lá atrás? Você sabia disso? Por isso que eu coloquei a temática. Você sabia disso? Não. Então está sabendo agora. Depois nós temos aí Ezequiel e Daniel. Daniel. Aí nós vamos falar agora do Novo Testamento. Então, Agora vamos fazer a referência dos livros do Novo Testamento. Ou como alguns colocam, da Nova Aliança de Atex. Vamos agora para o Novo Testamento. Vocês já viram no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, gente. Então se vê no Antigo Testamento que existem livros. Que esses livros, uma boa parte deles está na Bíblia Católica. Só que não está na do Protestante. Aí você pega a oficialização. Bom, vou para o Novo agora. Bom, dentro do Novo Testamento, Evangelia Tessara. Então, os quatro Evangelhos. Catamataion, Evangelho de Mateus. Catamarco, Marcos. Cataluca, Lucas. Catai, Oane. João. Praxens, Apóstolo. Atos dos Apóstolos. Epistolae Católicae. Epita, Utos. Sete Epístolas Católicas. E são elas. Iacobo, que é Tiago. Aí ele traz Petro A e B. Primeira e segunda, Pedro. Ioanul. Aí, aquele traz apenas como segunda e terceira de João. Já no cano de Laodiceia, a primeira epístola de João não entrou nesse cano. Não entrou. Porque traz apenas a segunda e a terceira epístola. Que é o Beta e o Gamma aqui. Iuda, que é Judas. Depois traz Epistolae Paulo de Catéciares. As Epístolas Paulinas. Traz Romanos, Romaios. Pros Coríntios. Então, primeira a alfibeta aqui. Primeira e segunda a Coríntios. Pros Gálatas. Aí a carta aos Gálatas. Aos Efésios. Pros Efésios. Pros Filipensios. Pros Colossais, que é Colossenses. Pros Tessalonicenses. Quês, primeira e segunda Tessalonicenses. Aí colocaram até que Hebreus fazia a parte de Paulo. Pros Hebraeus. Pros Timóteo, que é a primeira e segunda carta de Timóteo. Pros Tito, que é Tito. E Pros Filemona, que é a carta Filemona. Agora, qual o livro que faltou aqui no cano? Justamente o livro do Apocalipse. Então, quando o cano foi feito, senhores, que é aqui no concílio de Laodiceia. É aqui está todos os livros que eles canonizaram. Fecharam. Pronto. Tá aqui, ó. Fechadinho. Bonitinho. O livro do Apocalipse não fez parte do cano. Foi adentrar no cano. Vamos pegar a nota aqui. Que é a segunda nota. Ah, tá, 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 tá. Deixa eu ver se é a segunda ou se é a primeira. Acho que é a primeira nota aqui. Deixa eu ver se vai falar sobre o diatec, o catálogo. Aqui. Uma grande observação. Aqui, ó. O Apocalipse. Tá aqui a nota que ele vai trazer. Aqui, ó. O livro do Apocalipse, a observação é que ele foi omitido do cano. Não fez parte do cano. Aí diz que confirmaram, confirmaram o livro do Apocalipse, olha só. No concílio de Constantinopla em 692 d.C. Que interessante isso, né? Por isso que eu falo, leia a história sobre a formação da Bíblia. Sobre a história do cano. Pra vocês saberem o porquê, gente. Hoje, qual é a tendência? Deixa eu sair daqui. Pra colocar ali, pra ficar mais fácil eu dialogar com vocês. O que que eu estou querendo, não propor, mas inserir pra vocês, em termos de conteúdo, é que as pessoas parecem que têm medo de pesquisar. Têm medo de estudar. Têm medo de que algo que ela descubra desnorteie um pouquinho aquilo que ele tem como fé. O mais importante é você ter uma fé sólida. Então, procurar conhecer os bastidores de como surgiu a Bíblia. Será que a Bíblia verdadeiramente é aquilo que eu acredito ser? Vocês estão vendo que quando formou-se o cano fechadinho bonitinho, tinha livros ali que hoje não tem mais. Livros que existiam, que estavam lá e hoje não tem mais. E livros que não existiam, inseriram. Ou seja, tiraram e colocaram. Então, a Bíblia, você vê aqui, eles colocaram e tiraram. Hoje é diferente. Depois que passou em vários concílios, tanto que quando surgiu a Reforma Protestante, Lutero fez o quê? Na sua tradução para o alemão. Foi e retirou aqueles livros que ele considerava apócrifo. Que ele considerava psíndipígrafo. Um homem matiu Lutero e fez a Reforma Protestante. Aí, quando você questiona, parece que não pode questionar na Bíblia. Não. Eu estou provando para vocês. A história prova, viu não? A história prova para vocês. Que sempre foi essa bagunça. Coloca livro e tira livro. Aí chega hoje as pessoas. A inspirada palavra de Deus. Os livros que estão na Bíblia, esses são os livros que Deus quis. Não, não foi Deus. Foram os homens quem colocaram. Deus não colocou nenhum livro aí na Bíblia, não. Quem colocou foram os homens. Os homens colocaram e tiraram aquilo que lhe apraz. Essa é a questão. Então, quando as pessoas pensam, não... Eu já ouviu, quantas pessoas já ouviu falando disso? Não, a Bíblia para mim é um dos livros é o suficiente. Porque Deus diz assim, não. Não tem nada a ver com Deus aí na história. Então, a história prova para os senhores o que é a Bíblia. Então, quando os senhores forem estudar um pouquinho mais a Bíblia, estudem sem o preconceito. Se é aquela questão de espiritual. Por que tem que ter a visão espiritual? Se você tem alguma visão espiritual em cima da Bíblia, é a visão dos livros que os homens colocaram, que não foi Deus, tá? O cano é 100% humano. Não tem nada divino. Tá certo? Então, aqui eu trouxe aqui só... Você sabia quais eram os livros que estavam na Bíblia? Hoje você está sabendo. Quando o cano foi feito, agora você já sabe. Tá certo? Então, eu espero que você fique com mais um vídeo. Muito obrigado aí para todos aí. Uma boa tarde para a Rosana, para o Renato, usuários no Facebook, Zóinho, Braid Dance. Uma boa tarde também. E aqui no canal do YouTube, e uma boa tarde aí para o professor Fernando Oliveira, para Rafael Andrade, para Sid Clay Kleber, Alisson Ricardo, Jefferson Araújo e Marcos Auele. Uma boa tarde para vocês. Fique com mais essa. Não se esqueça. Compartilhe esse vídeo. Como deu uns probleminhas aí, está com 22 minutos, talvez eu edite aí para não ficar o lado vago. Tá certo? Sucesso a todos vocês. Um bom sábado. Um bom comigo. E talvez amanhã eu traga aí mais um vídeo com mais novidades sobre essa questão do cano para as pessoas leigas que não sabem, né? Que acham que a Bíblia caiu do céu. Não, caiu nada do céu. Então, para vocês saberem um pouquinho dessa história. O povo se ouve. Parece que as pessoas têm medo de fazer vídeos assim. Falaram realmente a verdade nu e crua. Mas eu vou com vocês aí, tendo o trabalho de traduzir, pesquisar e passar para vocês. Não se esqueça. Entre no meu site. Está aí no telão aparecendo www.professorfábio.com.br e adquirem meus materiais lá em promoção de Natal. Ok? Sucesso a todos vocês. Se inscreva no canal do YouTube. E não se esqueça de curtir aí a minha fanpage. Um abraço. Até a próxima. E tchau, tchau.